Então galera, o primeiro episódio de Dragon Ball Diamond pegou muita gente de surpresa, pois ninguém imaginaria que esse episódio poderia surpreender muita gente, até porque a gente vê os protagonistas como Goku e Vegeta se transformando em bebês, e não só eles, todos que lutaram contra Majin Buu se transformaram em crianças, e aqueles que já eram crianças se transformaram em bebês. Vendo isso, muita gente já esperava um Dragon Ball GT inferior, mas como todo mundo pode ver, foi um belo de um episódio de introdução, e diga que foi melhor que Dragon Ball Super e o seu começo. E eu acredito galera, que não vai ficar só no primeiro episódio, e sim que esse novo anime veio para explicar muita coisa que Dragon Ball não explica, e a gente pode ver isso desde o começo até o final do primeiro episódio. Então eu acredito que Dragon Ball Diamond veio para fechar diversas lacunas, como por exemplo, o Rei Dabura. Todo mundo, uma boa parte, acreditava que o Dabura era um demônio, e o Rei dos Demônios que ele era intitulado era um apelido, mas esse episódio veio para confirmar que realmente ele era o Rei do Reino dos Demônios. E não só isso, nós vimos o pai do Dabura sendo citado no primeiro episódio, aonde a gente pôde perceber que o Rei Dabura não se tornou um rei por acaso, e sim ele foi um herdeiro após ali o seu pai morrer. Não só nos apresentou também o Rei dos Demônios, mas também como diversos outros demônios, e o próprio Reino dos Demônios, aonde nos foi apresentado o Irmão do Shin, o Supremo Kaioshin do Sétimo Universo. E muita gente deve estar se perguntando o que o Irmão do Shin está fazendo no mundo dos Demônios. Muito simples, como eu falei para vocês, eu acredito que Dragon Ball Diamond veio para explicar tudo que Dragon Ball nunca explicou. Como por exemplo nos Databooks, aonde nós sabemos a origem dos Kaioshins, que nascem de uma árvore chamada Kaiju, aonde ela dá frutos comuns, um fruto dourado, e também pode dar uns frutos estragados. Para vocês entenderem, nos frutos dourados nascem os Kaioshins, para vocês entenderem, nos frutos comuns nascem os Kaiôs, que a gente conhece, e nos frutos dourados, que é o fruto mais raro, nascem os Kaioshins, como Shin, Zamasu, Goas, e por aí vai. E os frutos estragados nascem os Mai Kaioshins. Então nós podemos dizer que através dessas informações que a gente tem, que pode vir a se confirmar nos próximos episódios, o Dejizu, o novo personagem, nasceu de uma fruta estragada. E não só ele, como a irmã do Shin também, a Doutora, que a gente viu nesse episódio. E não só isso, nesse episódio nós também vimos as novas esferas dos dragões do Reino dos Demônios, que só tem três, que são guardadas por guardiões, que diga-se passagem, são extremamente poderosos. Nós também vimos o novo Namaku Zeidin, aonde ele foi responsável por criar as esferas do Reino dos Demônios. E não só isso, galera, mas quando ele veio para o Universo 7, para o planeta Terra, ele conseguiu invocar todas as esferas com a palma da sua mão. E não só isso, como trazer elas de volta à vida, já que elas tinham se transformado em pedra. Nós temos que lembrar que no final de Dragon Ball Z, e foi explicado no anime, eles fizeram ali o último desejo, e as esferas acabaram se transformando em pedras. E o novo Namaku Zeidin foi capaz de trazê-las de volta à vida. E ele fez isso, pois o novo rei, chamado Goma, fez um acordo com ele. Se ele conseguisse os dois desejos que ele quer, que o primeiro é transformar geral em criança, e nós vimos que ele conseguiu isso. O segundo desejo dele é pegar o terceiro olho demoníaco, o terceiro olho terciano, aonde a lenda diz que quem possuir esse olho vai ficar extremamente poderoso, e se perdeu há milhares de anos. E o terceiro desejo é deixar esse Namaku Zeidin jovem novamente. Então por isso que ele aceitou ir para o planeta Terra. Lembrando galera, que Dragon Ball Daima se passa após a saga Majin Buu. Mas eles já ligaram o Super logo no primeiro episódio, citando os 12 universos, citando o universo 7, citando tudo. E agora o que fica para os próximos episódios é, como o Goku vai voltar ao normal, qual vai ser a sua nova transformação, e como eles vão derrotar esses novos inimigos. Então acredito que essa nova série vai se basear nesses três princípios, fora explicações que nós nunca tivemos. Já que Dragon Ball, já que Dragon Ball é um anime de pura luta. E já tem muitas teorias na internet de como o Goku poderia ter a sua nova transformação, que pode vir através do seu potencial como criança. Que nós temos que lembrar, que diferente do Vegeta que já é diversas missões, a comando de Frieza, o Goku estava sendo educado como um humano comum aqui no planeta Terra. E agora que eles tem todo o potencial, que é óbvio que eles vão conseguir se transformar em Super Saiyan 1, 2 e 3, mesmo sendo crianças, eles podem alcançar algo que eles nunca conseguiram, pois eles não tinham conhecimento de todo o potencial que eles poderiam atingir. E agora eles tendo como criança, um potencial que vai além do Ozaru, pode estar aparecendo. Mas eu quero que vocês comentem aí, o que vocês acharam desse novo episódio, e se estão ansiosos para o próximo. Então é aquilo, se você gostou do vídeo, vai deixando seu like para dar aquela fortalecida marota, e também se você for novo, se inscreva no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos e até o próximo vídeo. Fui!